Oi gente, hoje eu vou fazer uma receita de bombom de morango de travessa. Eu tinha gravado um short fazendo e aí eu vi que vocês gostaram bastante, então eu decidi gravar um vídeo longo para mostrar a receita bonitinha para vocês. No short eu tinha gravado a versão de bombom mesmo enrolado no papel filme, só que agora eu decidi fazer na versão de travessa. Essa receita é bem simples, a gente vai precisar de creme de leite fresco, mel, sal, leite condensado, creme de leite de caixinha, morango e chocolate. Eu vou começar já lavando os meus morangos e tirando aqueles talinhos verdes e vou deixar eles de molho por um tempinho. E agora que eu já deixei o morango de molho, eu vou começar a fazer o recheio do nosso bombom de travessa e aí o que eu vou fazer é o nosso famoso brigadeiro mesmo, só que sem adicionar cacau ou chocolate. Então eu vou ligar a panela aqui e vou adicionar um pouquinho de manteiga só para não grudar. E aí eu vou preparar o brigadeiro. Para preparar ele, a gente vai precisar de leite condensado e creme de leite. Eu acho que para o tamanho da travessa que eu escolhi, vai ser necessário dobrar a receita. Então eu vou usar duas caixinhas de leite condensado e eu vou usar o semi-desnatado. Na minha opinião, em questão de sabor, assim, eu não vejo muita diferença. Para mim é tudo a mesma coisa, mas o TO de gordura no semi-desnatado é menor do que no integral. Mas isso pode ficar a sua preferência. Então eu vou usar essa caixinha aqui de leite condensado e vou usar duas dessa caixinha de creme de leite também. Então eu vou começar adicionando o leite condensado. Então já foi uma caixinha e agora eu já vou colocar mais uma. E aí agora eu vou acrescentar o creme de leite de caixinha. Pronto. Agora que eu já acrescentei o creme de leite e o leite condensado, eu vou começar a misturar aqui. E aí assim que eu misturar tudo, eu vou aumentar o fogo. Agora que já está bem misturado, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Como se estivesse em fogo médio. E vou ficar mexendo até dar o ponto de brigadeiro. E enquanto eu estou mexendo aqui, vou mostrar para vocês a minha companhia. Meu parceiro está aqui, fazendo companhia nesse tempo. Agora eu já atendi 5 a 7 minutos que eu estou mexendo. E já chego naquela parte onde está começando a querer grudar no fundo da panela. Então é agora que a gente não pode parar mesmo de mexer. Você tem que ficar de olho para não queimar e para não dar aqueles gruninhos. Agora a gente já está quase chegando naquele ponto de brigadeiro. Ele já engrossou bastante. E esse aqui é o ponto. Parece que ele ainda está molinho, mas na hora que a gente deixar ele descansando, ele vai terminar de endurecer. Então agora a gente já pode desligar o fogo. Vou tirar dessa trempa aqui que está quente. E vou deixar ela ficar descansando. E aí enquanto isso ele vai endurecer um pouquinho. Agora a gente chegou na parte da receita. Que eu confesso para vocês que eu estou com um pouco de receio. E que eu tenho um pouquinho de medo de fazer. Que é a ganache. Por quê? Quando eu estava fazendo o bombom de morango. Na primeira vez da receita que eu fui fazer a parte de derreter o chocolate. Deu errado. Eu tentei derreter direto no banho-maria. E aí não deu certo. Tentei derreter no micro-ondas. E aí queimou. Então eu decidi fazer ganache por causa disso. Porque eu vi que derretei e não estava dando muito certo. E aí eu fiz por ganache. Aqui no fogão até tem a função de derreter. Ela até que funcionou para fazer o bombom. Mas que era uma proporção menor. Aqui eu estou com um pouco de medo de fazer nessa função de derreter direto. Porque eu vou fazer em travessa. E a travessa ela é muito maior. Então eu preciso que dê muito certo. Então eu estou com uma colinha aqui. Eu vi, pesquisei aqui na internet. Algumas... Aqui no YouTube mesmo. Algumas receitas de ganache. E aí eu vou fazer essa aqui. Vou mostrar para vocês. Hoje eu te mostro como fazer ganache. Essa receita aqui. Uma receita coringa na confeitaria. Que dá para ser cobertura de bolo até recheio. Eu vou copiar que vai creme de leite fresco, mel, uma pitada de sal e chocolate em barra. Então gente, ó. Dedos cruzados para dar certo. Vou começar agitando aqui o meu creme de leite fresco. E aí eu vou usar... Eu vou seguir a receita do vídeo que eu mostrei para vocês. Então eu vou usar 200 gramas. Essa embalagem aqui tem 500 gramas. Então eu vou separar ali. E vou fazer por medição. E aí se eu ver que 200 gramas não vai ser o suficiente. Eu separo a receita e preparo mais 200 para ter 400 gramas. E aí como eu vou usar o chocolate em barra. Eu vou picar ele bem. Para facilitar na hora que a gente for derreter. Se você puder usar aquele chocolate em gotas, sabe? É melhor ainda. Que é o que ele usa na receita dele. Olha lá. Aí eu vou picar aqui. É bom que aqui está muito calor. Então o chocolate ele meio que já está derretendo. Aí eu vou picar bem fininho aqui. Nessa parte da ganache, gente. Eu acho que o que faz diferença é o tipo de chocolate que você usa. E o creme de leite fresco também. Ele dá uma diferença no sabor. Até dá para você usar o creme de leite de caixinha. Mas o gosto dele fica diferente. Então se você puder usar o creme de leite fresco, já fica melhor. E também a qualidade do chocolate que você vai usar. Use de preferência um que você goste aí. Que você já conhece. No meu caso, eu estou usando o chocolate ao leite. Porque é o que eu acho mais gostoso. Mas se você quiser também, pode usar o meio amargo. Aqueles chocolates 40%, 30%. Aí fica a sua escolha. O que eu acho que você vai usar o creme de leite de caixinha. Então aqui na panela, eu vou adicionar o creme de leite fresco. Tem mais ou menos, tem um pouquinho mais que 200 gramas aqui. E vou deixar ela aquecer em fogo baixo. E aí, enquanto o creme de leite está esquentando ali na panela, eu vou só dar mais uma picadinha aqui no chocolate. Porque juro, gente, eu estou com trauma do chocolate não derreter. Então eu vou picar ele bem e vou transferir para esse recipiente aqui. Agora que o creme de leite já ferveu, eu vou tirar ele daqui da panela. E já vou despejar ele aqui no recipiente do chocolate. E aí, eu vou acrescentar uma colher de sopa de mel. E uma pitadinha de sal. E aí, eu vou deixar aqui descansando para o chocolate derreter bem. E aí 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 Se inscreva no canal E esse foi o resultado final, gente Eu fiquei muito satisfeita Dei uma decorada aqui com os morangos Só pra ficar mais bonitinho Mas a ganache deu certo Ela endureceu aqui E aí eu vou partir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou Eu já deixei a minha panela aqui Como se estivesse no fogo baixo Porque se ela começar a esquentar muito E eu não mexer Vai dar tipo umas Vai começar tipo a empol... Vai começar tipo a empol... 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 Então eu já deixei a panela aqui em fogo baixo Pro meu brigadeiro não empoleta 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 Empeleta Empoleta Empoleta Empel... Empoleta Empelota Pro meu brigadeiro não empoletar Gente, sabe uma coisa que eu faço Quando eu tô cozinhando Às vezes eu finjo que eu tô no Masterchef E aí eu fico olhando pro tempo E eu boto uma merda Tipo assim, até tal horário eu tenho que terminar de cozinhar Porque os chefes vão comer e avaliar Vocês também fazem isso? Ou eu que sou doida? Eita, já fiz besteira Empoleta Então eu vou deixar em fogo baixo aqui Pro meu brigadeiro não empoletar Tchau.